A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online e vamos com as marcações em vídeo. Para a reunião de sábado 9 de maio de 2020, no Hipódromo de Cidade de Jardim em São Paulo, na ocasião serão disputadas 10 provas a partir das 13 horas e 15 minutos. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento do estúdio Nova República, três vezes campeão da estatística de Cidade de Jardim e um dos principais incentivadores do Turf Paulista e Brasileiro. Aproveito para mandar um grande abraço ao Dr. Cláudio Miragaia pela iniciativa de estar conosco. Primeiro páreo, 1.600 metros grama handicap para fêmeas de 3 anos e mais idade vencedoras. Aqui eu optei pela marcação de DOPE Xangai, número 1 do Aracifra. Apesar dela ter tido uma hemorragia na última apresentação, ela vai leve, pegou uma ótima baliza na condução do André Luiz Silva e eu acredito que ela possa vencer. Eu vou deixar para a segunda o aparelho a 7 do Estúdio Magia, Northern Lights e Magia Negra. Ambas com condições de vitória. A Northern Lights já tem duas exibições vitoriosas em três saídas. 1 e 7, fica sendo a minha ordem. Cuidado aí com Norma Jean, meia dúzia. E com essa honorável Bisca, número 4, bons azares por aqui. 1 e 7, diferenças meia dúzia e 4. Segundo páreo, 1.400 metros grama para fêmeas de 3 anos e mais idade, até duas conquistas. Prada, número 7 e Pfeiffer, meia dúzia, respectivamente do Rackstude e do Estúdio Mayer. Elas vêm merecendo vencer, estão prometendo a vitória nas últimas corridas. Estão ficando no quase e eu acredito que elas decidirão este páreo. Eu vou ficar justamente com esta ordem, 7 Prada, meia dúzia Pfeiffer, podendo perfeitamente ocorrer a inversão desta ordem. Das demais, Primavera, número 4, Nude, número 1, a própria Nala, número 5, são competidores que podem surgir e vencer esta carreira com pulis mais altos. 7 e meia, a minha ordem, cuidado com as demais participantes que eu citei. Terceiro páreo, 1.400 metros grama para fêmeas de 3 anos e mais idade, até duas conquistas. Mona Ratum, número 3, do Estúdio Red Rafa. Vem da Gávea com uma campanha significativa para essa enturmação. Muito bem preparada aí pelo Roberto Solanês. Vou com ela, deixando o Here My Plea, número 8, do Ara San Francesco, para a composição da exata 13 e 8. Acredito que a Love Letters, número 1, e a Guerra Nuclear, número 4, ambas possuem condições também de brigar pela vitória. 3 e 8, diferenças 1 e 4. Quarto páreo, 1.300 metros grama para fêmeas de 3 anos e mais idade. Prova especial FIAH 2020. Regal Daphne, número 3, da Cordelaria Monte Parnaso. Vem pronta do Rio de Janeiro, preparada aí pelo Roberto Morgado Neto. Ela vem atuando em provas muito fortes no Rio de Janeiro, provas de grupo 1, inclusive. Acredito que ela estreará em Cidade Jardim, vencendo essa prova clássica. A Java Song, número 4, considero sua principal rival. Vem de uma bonita vitória. 3 e 4. Das demais aqui, a Amiga de Ícaro, número 1, que está estreando aí do Alazão Stables. Também com condições neste páreo. 3 e 4, diferença a número 1. Quinto páreo, 1.000 metros grama. Prova especial de pressa 2020. Para produtos de 3 anos e mais idade. Aqui é impossível marcar contra Abelibob, número 5. Velocista de altíssimo nível técnico. Reapareceu vencendo bem na esfera clássica. Tem tudo para brilhar, vou com ele. Respeito toda a categoria, toda a qualidade de Consul América, número 7. Ele que está prestes a virar 9 anos de idade. Mas com uma série de conquistas, é seu principal rival. 5 e 7. Dos demais, gosto de Galloway, número 8, do estúdio JCR. E também do Tássio, 9, do estúdio Scudeller. Esses devem compor a quadrifeta da carreira. 5 e 7, diferenças 8 e 9. Sexto páreo, 1.400 metros grama. Para potrancas de 2 anos inéditas. Prova especial Joaquim da Cunha Bueno. Aqui nós temos que nos basear muito pela raça. E Life is Beautiful, meia dúzia. Do Aras Springfield, é uma Wild Event em Mãe Paribeque. Que dispensa maiores comentários, vou com ela. Respeitando muito Urbana 7, que é uma Setembro Chove em Mãe Norera Fleet. Vai na condução aí do Bruno Queiroz. Meia dúzia e sete, portanto. A minha ordem. Das demais aqui, Moonrise, número 4, uma filha do Forestry. Temos aqui Outra Leca 2, que é uma descendente do Going Somewhere. Essas também com condições, olho vivo nelas. Atenção no canter, meia dúzia e sete. Diferenças 4 e 2, fica sendo a minha ordem. Sétimo páreo, 1.400 metros grama. A vez dos produtos de 2 anos inéditos. Prova especial Jaime Torres 2020. Critério exatamente o mesmo do páreo anterior. Lord Blue Eyes, número 2. Outro representante do Aras Springfield. Outro descendente do Wild Event, assim como a Life is Beautiful no páreo anterior. Este neto do Northern Affleet vai ser o meu escolhido. Deixo para segundo. Wrigal Aquilo, número 3. Um Forestry, Mãe Giant Gentleman. A Action Street, sua mãe, foi corredora clássica. De bom nível técnico também. Este vem pronto aí do Rio de Janeiro. Preparado aí pelo Roberto Morgado Neto. 2 e 3. Portanto, a minha ordem no sétimo páreo. Cuidado aí com Ishmael Kurt. Meia dúzia. Descendente aí da Revelação Curtiê. Que vence todas as provas aí. Tem se destacado amplamente. Zúquero, número 9. Um Redator e Mãe Public Purse. Também convém você dar uma atenção especial ao Cânter. Olhar aí a pregoação. Como é que ele está jogado. Para incluí-lo aí nas suas apostas. 2 e 3. Diferenças. Meia dúzia e 9. Chegamos ao oitavo páreo. 1.800 metros grama. Para produtos de 3 anos e mais idade sem vitória. Hiby Gibis, número 1. Vem do Rio de Janeiro. Treinado aí pelo Adélcio Menegolo. Tem aí algumas atuações na Gávea. Suficientes para brigar pela vitória por aqui. Vou com ele. Deixo o Nabucodonosor, número meia dúzia, para a segunda. Esse animal dá a fila de vitória em algumas ocasiões. Filho do Thier de Aprovo. Já deveria, na minha opinião, ter vencido. Terá uma nova oportunidade para isso desta vez. Zürich Von Ring, número 4. Vem pronto do Paraná. Doar as tributo à ópera também. Muito perigoso. Merece toda a atenção. Um outro bom nome na carreira é Chateau Langlais, número 2. Filho do Salto. Montaria aí do Valmir Rocha. 1,5 dúzia. Diferenças 4,2. Nono Pário. 1.500 metros grama para fêmeas de 3 anos e mais idade e sem vitória. Mi Verda, número 5. Vim atuando em turmas bem mais fortes do que esta. Eu não acredito na sua derrota. Já deveria ter vencido. Vou com ela, deixando para segundo. Russa, número 11, estreante, vinda da Gávea e com colocações. Deve fazer uma boa apresentação por aqui. Minha ordem, portanto, é 5 e 11. Essa aparelha 7, que bela e piedra de roseta. Poderia citar ainda Handinger 10, True Magic, número 12. Estas aí podem surgir no final para engordar a quadrifeta. 5 e 11. Cuidado com as demais participantes que eu citei. Para fechar a reunião, décimo paro, 1.400 metros grama para produtos de 3 anos e mais idade e sem vitória. He's Gone, número 2, estreia, vindo do Cristal. Animal que atuou na primeira turma do Cristal para Potros. Sempre se comportou muito bem, com boas apresentações. Vou com ele pela primeira vez no gramado. É um filho do Quick Road em My Party Back. Deve apreciar o terreno desconhecido para ele até aqui. Vou com ele, deixando Hipstar meia dúzia para segundo. Na última, produziu abaixo do que ele vinha fazendo. Na anterior, ele tinha um bom segundo. Creio na sua reabilitação, este pensionista de Vitório Fornazar. 2 e meia dúzia, minha ordem. A carreira é equilibrada. Temos aqui alguns outros bons nomes. Poderia citar a aparelha 3, do Aras Philipson. Nothing Happened, Yolga Gull. Turfman, do Estudiantin' Joe, número 9. O próprio Ingoin' Joe, número 10. Enfim, para terceiro e para quarto, são várias as opções que o Turfista tem. 2 e meia dúzia, minha ordem. Cuidado principalmente com os números 3, 9 e 10. Neste momento, encerramos as marcações para a reunião de sábado 9 de maio de 2020 no Hipódromo de Cidade de Jardim em São Paulo. Lembrando que este vídeo é um oferecimento do Estúdio Nova República, três vezes campeão da estatística de Cidade de Jardim e um dos principais incentivadores do Turf paulista e brasileiro. Agradeço a você por ter acompanhado este vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no TurfOnline.com, TurfOnline.com.br e também nas nossas plataformas. Facebook.com.br TurfOnline, YouTube.com.br TurfOnline1. Inscreva-se no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no nosso canal. YouTube.com.br TurfOnline1. Temos ainda Instagram.com.br TurfOnline1 também. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima.